A Câmara Municipal de Lisboa Teve lugar no passado dia 25 de junho, no auditório do Liceu Camões, a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade de Aveiro no âmbito de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas colocadas ao serviço das entidades desportivas da cidade e desenvolvimento de projetos de estágio. Perante uma assembleia de representantes de diversas associações desportivas da cidade, a Universidade de Aveiro apresentou um conjunto de ferramentas online desenvolvidas no âmbito curricular por alunos daquela universidade com algumas propostas que visam facilitar o acesso e consulta a informação sobre as diferentes modalidades desportivas por parte dos parceiros escolares e encarregados de educação. O Portal de Oferta Pública Desportiva de Lisboa permite que os diferentes promotores desportivos possam promover e divulgar as suas atividades de acordo com a procura dos munícipes.